Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Quero Vida Saudável Comigo, Dr. Luiz Nacan. Então deixa eu me apresentar, eu sou o Dr. Luiz Nacan, sou cirurgião dentista há 31 anos, talvez mais um pouquinho, e atuo nas especialidades de reabilitação oral, com implante dentário, prótese dentária, ortodontia e agora com a harmonização orofacial. Mas neste programa Quero Vida Saudável, eu estou aqui como terapeuta integrativo, isso mesmo, você que ainda não conhece, você vai conhecer essa maravilhosa profissão que é terapeuta integrativo, estou aqui como doutor em naturopatia. E neste programa Quero Vida Saudável, eu desenvolvi, desenvolvi não, eu trouxe para você 12 passos para que você possa ter uma vida saudável. E hoje nós estaremos falando sobre o quinto passo. Então se você ainda não assistiu o início desses programas, você possa ir lá no canal TV Rio e assistir, e pode também ir lá no meu canal do YouTube, Dr. Luiz Nacan, e pegar a sequência desde o início, para que você não venha perder absolutamente nada. E neste quinto passo nós vamos falar sobre nutrição. O que é nutrição? Será que é encher a barriga? Será que eu vou lá fazer uma boiazinha? Quando você senta na mesa, quando você vai ingerir um alimento, o que você pensa? Eu estou com fome, eu tenho que encher minha barriga ou eu vou me nutrir? O que é uma nutrição? É garantir receber todos os nutrientes que o corpo precisa. Então o programa Quero Vida Saudável vai trazer aqui para você as orientações para que você possa saber de que forma começar a adquirir um hábito saudável de nutrição. Então essa é a nossa proposta. O que nós precisamos quando nós vamos nutrir? Quando nós vamos nos alimentar? O que você precisa neste alimento? É claro que nós vamos falar de uma coisa aqui chamada personalização de alimentação. Como assim? Todo mundo não come igual? Não. O que você faz no seu dia a dia? O que você necessita? Qual tipo de alimento você necessita de acordo com a sua atividade, principalmente atividade física? Então, o que nós precisamos nos nossos alimentos? Precisamos sim de energia. Dá uma olhadinha aí na sequência do que nós precisamos. Precisamos de energia, precisamos que esses nutrientes nos forneçam substâncias capazes de termos um excelente funcionamento. O funcionamento do nosso corpo determina qual tipo de alimento ou quais as variações de alimento que nós precisamos diariamente. Atividade vital, os alimentos te mantêm vivo, claro. Muitas vezes a gente está vendo uma pessoa definhando, essa pessoa está desnutrida, está morrendo. E claro, você vai ter uma boa nutrição para que você possa ter uma vida saudável. Nós estamos aqui no quero vida saudável. E como que nós vamos obter esse alimento? Então, além de você saber para que esses alimentos, para que esses nutrientes vão estar te trazendo de benefício, você precisa saber sobre a variedade, acompanha aí, a variedade, a quantidade, o equilíbrio e a segurança. Então, quero trazer para vocês o nosso mais conhecido prato, que é o arroz, feijão com ovo. Nós temos aqui muita variedade? Não. Eu tenho uma coisa maravilhosa para falar principalmente do ovo. Eu posso afirmar que o ovo é o segundo melhor alimento. Por quê? Porque o primeiro é o leite materno. Contém todos os nutrientes. Você vê que um bebê em pleno desenvolvimento, ele cresce muito nos seus primeiros seis meses. Deveria ser a nutrição exclusiva do bebê. E o ovo? O ideal é que seja um ovo caipira, não um ovo daquelas granjas que a gema é quase branquinha, amarelo muito clarinho, mas aquela gema bem escura. Você vai ter todos os nutrientes. Porque o ovo é uma célula que vai ter todos os nutrientes para formar um ser vivo, que é o pintinho. Então, o ovo está totalmente balanceado como nutrição. Mas o que eu queria falar sobre variedade é que o arroz e feijão não é uma variedade. Ele tem sim suas propriedades. Mas vamos falar também sobre essa variedade aí. Esse é um prato ideal. Olha como é que está aí. Veja esse prato ideal. Onde a metade é de verduras e legumes. Será que você tem esse hábito de botar a metade do seu prato de verduras e legumes? Eu confesso que há alguns anos atrás eu não era assim, mas hoje sim. Você tem um quarto de cereais, que é o arroz, que é os outros alimentos que podem ter um carboidrato também, e a outra metade que teria um outro quarto de leguminosas, de proteína, com uma carne. Então, vamos dizer que aqui seria sim um prato bem equilibrado. Não esquecendo da sua fruta. Eu gosto de comer a fruta antes. Então, é um hábito que eu adquiri. Se a gente chegar, por exemplo, ao meio-dia, tomou café 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, chega ao meio-dia e está rasgando para querer comer. Ou como uma banana, por exemplo, uma maçã às 11 horas, para que você não vá com tanta sede, com tanta vontade, com tanta fome, não sede, com tanta fome, no prato e você tem que bater aquele pratão. Vamos falar da quantidade. Olha esse prato aí. A quantidade realmente de assustar. E eu procurando uma fotografia dessa, todas as pessoas que comiam um pratão desse, que a gente já ouviu lá, várias fotos, eram aquelas pessoas que tinham uma atividade física diária plena. Os profissionais, por exemplo, da área de construção, os conhecidos peão de obra, comem muito. E eu já trabalhei em indústrias onde as pessoas tinham uma atividade física diária durante todo o decorrer do seu trabalho. Os pratos eram realmente esses. Então, é um prato personalizado para essa pessoa. Não vou dizer que é um prato saudável não, tá? Eu só estou mostrando aqui a quantidade. Entendido? Olha essa quantidade. Eu vou afirmar que o meu prato hoje está um pouquinho mais parecido com esse. Faltou o arroz e feijão ali. Mais uma proteína pequena, bastante legumes, bastante colorido. Então, você precisa personalizar de acordo com a sua necessidade. Então, vamos lá. O equilíbrio desse prato. Como montar o seu prato saudável? Você tem que ter essa variedade. É isso que nós estamos falando. Então, se você for falar de nutrição, quanto mais colorido, melhor. E tente montar pelo menos a metade do prato com salada, com verduras e legumes. Eu estou falando de equilíbrio. Tem um prato que eu adoro, que é essa macarronada. Eu adoro macarronada. Então, se eu falar de equilíbrio, se uma das minhas refeições for um excesso de carboidrato, não que eu seja a favor desse prato, mas é algo que eu gosto. E comer é um prazer, né? Eu não tiro 100% dos alimentos, que realmente não são totalmente um possível, porque eu também me alimento também pelo prazer. Eu, pessoalmente, eu adoro uma macarronada. Mas não significa que é macarrão todos os dias. Então, você pode escolher a variedade também durante o seu dia. Então, aqui tem uma macarronada que pode fazer parte da sua alimentação. E dentro do equilíbrio, olha o prato aí de saladas. Então, você não pode apenas comer saladas. Você tem que ter uma variedade dentro do seu cardápio, ok? Outra coisa que nós precisamos falar é a segurança dos seus alimentos. Ele não pode ser perecível. Quer dizer, se ele for perecível, você tem que saber de que forma armazená-los e guardá-los. A produção, aonde você está se alimentando, local de higiene e armazenagem. Como você está guardando esse alimento? Então, isso tudo é importante para uma excelente nutrição. Eu queria que vocês olhassem este quadro, esta pirâmide. Certo? Essa pirâmide, dá um zoom nessa pirâmide para você ver. Olha ela. Ela foi nos ensinado no decorrer de muitos anos e todo mundo já ouviu falar que a base da pirâmide significa que a quantidade maior tem que ser de carboidrato, que é um arroz, que é uma batata, que é um pão. Agora, mostra aqui comigo. Será que essa alimentação está correta? Será que a nossa população está saudável com esta pirâmide alimentar? Ou nossa população está obesa? Será que a nossa população está diabética? Será que essa pirâmide alimentar que nós mostramos aqui, ela é a correta? Dá uma olhadinha nessa segunda figura aí. Esse prato, onde mostra um terço de carboidrato. Será que ela está correta? Mostra para mim. Um terço desse carboidrato, olha. Outro um terço de legumes e verduras, ok. Outro erro também é a metade desse terço, que é um sexto, de derivados de leite. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Glúten. Todo esse carboidrato, ele não deveria ser ingerido, porque ele tampa nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, onde ele vai fazer a absorção dos alimentos. O cérebro não consegue selecionar, porque a cola dada pelo glúten, que são esses carboidratos, através da farinha branca, vai te fazer esse mal. Então, por que que um médico, quando você está obeso, ou quando você está diabético, a primeira coisa que ele fala para você, você precisa cortar carboidrato. Por que cortar apenas quando você estiver doente? Por que não cortar agora, para que você tenha uma vida saudável? Então, a dica que eu lhe dou, não obedeça essa pirâmide alimentar. Ela já foi extinta há muito tempo, mas até hoje você encontra essa figura na internet, como se fosse um ensinamento saudável. Não é. E tire também derivado de leite. Você que tem problema respiratório, muita inflamação, muitas dores articulares, o leite é um alimento altamente inflamatório. Entendido? Vamos passar. Nosso corpo é uma indústria bioquímica. E eu vou falar para vocês, a partir de agora, o que é a indústria bioquímica, mas antes, quero falar dessa empresa maravilhosa, que é a empresa Estética Dental, que é uma clínica odontológica, se você quer deixar o seu sorriso lindo, maravilhoso, com reabilitação oral, com implante, com ortodontia, procure a Estética Dental. E agora, também, com harmonização orofacial. Então, se você quer ter o seu sorriso mais bonito, seus implantes dentários, sua ortodontia em dia, e com um rosto ainda mais jovem, procure a Estética Dental. Então, vamos lá. Falar sobre a indústria. Imagine o seu corpo uma grande indústria. Já pensou naquela fábrica com vários setores? Toda essa fábrica, toda essa indústria bioquímica, precisa de um gerente. Eu quero convidar você a se perguntar, quem é o gerente da sua indústria? Quem é o gerente da sua indústria bioquímica? Cada corpo, cada ser humano, tem vários elementos bioquímicos de transformação diária. Quando você respira, o oxigênio enche os seus pulmões, vai para a membrana dos seus pulmões, transpassa para que as células sanguíneas, as hemácias, transportem isso para cada célula do seu corpo. Tente ficar um minuto, dois minutos, três minutos sem respirar. O seu cérebro vai sentir na hora. Então, essa bioquímica, continuamente, precisa ser gerenciado. E quem é o gerente da sua empresa? Você. Você tem que ser o gerente da saúde do seu corpo. Ah, mas é o médico e tal. Eu falo, não. Você vai consultar de acordo com o segmento. Nós temos vários sistemas, é isso que eu quero que você veja. Quais são os setores que você vai cuidar? Nós temos aí o sistema imune, o sistema neural, nós temos o sistema esquelético, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema muscular. Aqui eu dividi somente nesses pequenos, não, nesses sistemas, eu numerei, eu sequenciei, para que nós possamos entender essa grande indústria que é o nosso corpo. Eu quero falar individualmente de cada um deles. Eu queria começar com o nosso sistema segmentar, que é a pele. Eu não vim aqui para dar uma aula de proteção, nada. Mas eu quero que você entenda que cada segmento, cada região, te dá um sinal. Então, o seu corpo, ele fala, você observa a sua saúde pela sua pele. Então, os terapeutas holísticos, eles olham, papai e mamãe olham, o que está acontecendo com a sua pele, você está ressecado, o que está acontecendo com o seu cabelo. Então, nós temos a pele, nós temos aí, dá uma olhadinha, a pele, os anexos, as glândulas, as unhas, o cabelo, os pelos e os receptores sensoriais. Mas tudo isso faz parte da sua pele. Dá uma olhadinha nesse esquema do que é uma pele. Será que todo problema de pele, você vai ter que passar um creme, passar um creme para que você possa melhorar? Ou será que essa nutrição vem de dentro para fora? Percebeu? Como todo esse sistema precisa ser nutrido, nós já falamos nos programas interiores, a importância de você beber água. Nosso corpo é formado de 70% de água e desses nutrientes bioquímicos. E a mãe natureza, Deus nos deu tudo através de uma alimentação saudável, e isso é o que eu quero falar. Então, esses sistemas que é a nossa pele, ela precisa de vários nutrientes, e não de um cremezinho para melhorar. Vamos dar uma olhada nos tipos diferentes de pele que nós temos. Cada cor tem uma necessidade, cada cor tem uma apresentação. Olha essa pele aí com essa unha. Quem já não teve aquela unheira, aquela unha quebradiça, não adianta passar remédio de micose, porque você está desnutrido. Isso é apenas um sinal. Então, o seu corpo fala. E a gente precisa conhecer as características de cada segmento. E eu estou falando aqui só as características que você tem. E quais são os alimentos? Alimentos bons para pele. Os alimentos precisam ser ricos em vitamina E, beta-caroteno e colágeno. Então, se você começar a conhecer os nutrientes para que possa trazer para a sua bioquímica, a gente vai começar uma melhor nutrição. Então, vamos lá. Cenoura, excelente alimento para a sua pele, para o seu cabelo, porque tudo que é externo compõe a pele. Como eu falei, a unha. As frutas ricas em ácido. Perdão. As frutas ricas em vitamina C, porque nos dá a formação de colágeno. Então, você precisa de colágeno para a sua pele. Nós sabemos disso. Adianta ficar passando colágeno? Porque ela absorve muito pouco. Você tem que ingerir alimentos ricos em vitamina C. E todas as frutas cítricas são ricas em vitamina C. E uma coisa que eu acho que o brasileiro não tem muito hábito, que são as sementes. Porque elas são ricas em ômega 3, que fazem reparação das peles. E a pele é a nossa primeira barreira. Você se protege ingerindo semente. Então, ingira mais semente, né? Meu bebezinho de 8 anos, o Katz, eu dou melancia para ele. Tem que tirar o caroço. Não, tem que mastigar o caroço. Não, tem que tirar o caroço. Então, qual o hábito que nós temos de triturar o caroço da melancia, triturar o caroço da uva e ingerir? Então, passe a triturar o caroço. O caroço do mamão, o caroço do melão são ricos em nutrientes. E normalmente nós desperdiçamos, nós jogamos fora. Então, não faça mais isso. Coma também as sementes dos frutos. Ok? Sistema muscular. Olha como é que o corpo é perfeito. Eu fico aqui babando quando nós temos aqui o nosso corpo em perfeita harmonia. Olha esse desenho, esse esquema. Cada fibra muscular, cada desenvolvimento, cada inserção, tudo isso em perfeito colocação e nós precisamos cuidar. Porque o nosso sistema muscular é responsável pela movimentação do corpo, isso é óbvio. Agora, o seu coração também é um músculo. O seu coração necessita de todos os nutrientes do músculo. A sua circulação, claro, começa pelo coração. Todas as artérias, elas pulsam. Por quê? Na frequência do coração, isso é um sincronismo maravilhoso. Toda essa energia, você vai... Ah, deixa eu ver como está meu batimento cardíaco. Você vê aqui, você vê no pulso. Porque eles sincronizadamente têm a sua contração juntas. Então, também são músculos. E nosso aparelho digestivo, que você nem sabe, mas os movimentos peristálticos estão acontecendo agora. E tudo são músculos. Cada um com a sua energia, cada um com a sua forma de movimentar. E nós temos aí, quais são os melhores alimentos para você ter uma musculatura. É claro que aqueles atletas, os halterofudistas, as pessoas que fazem fitness, que fazem musculação, fazem prosfit, os atletas, sabem dessa importância. Talvez seja o sistema que mais receba nutrição, mais receba até suplemento. Eu vou dar algumas dicas, porque esse programa que é o número, que é a dica, vai completar o próximo. Então, nessa sequência, nós estamos falando aqui da musculatura. Então, nós estamos vendo aí um alimento bom para a musculatura, que é as proteínas. Eu vou destacar o número 1 aí, os ovos. Eu já falei anteriormente, olha isso aí que beleza. O ovo, ele contém proteínas para o seu corpo. E alguns anos atrás, talvez vocês que tenham passado aí dos 40, 50 anos, já ouviram falar isso. Ah, não coma ovo. Só pode ser um por dia, por causa do colesterol. Esquece isso. Pode comer 4, 5, 10 ovos. De preferência, cozido, para que você não venha ter a fritura estragando o seu alimento. Mas se for ficar, pode ser na banha, pode ser no óleo de coco, pode ser em óleo de soja. A gente ainda vai falar dos alimentos ruins, não hoje. Mas o ovo é um excelente alimento, nutriente, para que você possa cuidar da sua musculatura. Então, se você tem o seu vovô, a sua vovó, ou se você está sentindo a sua musculatura fraca, coma o ovo. Um excelente alimento. Um outro alimento é, claro, os carboidratos. Eu tinha falado lá da base alimentar. Nós não podemos tratar os carboidratos como a base principal. Principalmente aquele carboidrato que venha de proteína, de massa branca, de farinha de trigo. De forma alguma. Mas se você for comer, eu adquiri o hábito agora de poder trocar o meu arroz branco por arroz integral. Que delícia! Faça essa mudança na sua vida. A quantidade de calorias é a mesma. Mas o arroz integral, ele contém a fibra, que é a casquinha do arroz. Ele permite uma absorção mais lenta. E se você for ter um carboidrato mais saudável também, a batata doce. Então, os halterofinistas sabem, investe também no ovo, na batata doce. Invista no arroz integral. É uma delícia. E você vai ter uma nutrição mais saudável. Porque você vai possibilitar a absorção desse carboidrato de forma mais lenta. E vai ter fibras que vão ter outros benefícios no seu corpo. Ok? E com certeza a proteína. Eu selecionei aqui um peixinho e o frango. É claro, se nós colocarmos a quantidade de proteína dentro de cada 100 gramas de carne, a carne vermelha tem muito mais. Mas eu estou falando aqui para você de uma vida saudável. Será que a absorção da carne vermelha é de uma forma saudável, de forma que você possa comer uma quantidade maior? Com certeza não, porque ela é uma digestão muito lenta. Demora-se mais de 48 horas para digerir uma carne vermelha. Então, invista na carne branca. Um peito de frango ou um frango. E com certeza o peixe. O peixe você pode brincar, porque é uma proteína que ela é digerida com muito mais rapidez. Vamos falar do nosso sistema circulatório? Então, o sistema circulatório é composto pelo coração, pelo sangue, pelas veias, pelas artérias. Ele é um sistema fechado e é o responsável de conduzir todo esse nutriente para todo o corpo. O curuco da cabeça até a ponta dos dedos. Qualquer lugarzinho que você se machucar, fazer uma pequena perfuração, você vai perceber que vai sair sangue. Então, é um sistema muito importante. Quais são os alimentos bons para circulação? Nós temos dezenas de alimentos e eu vou falar muito, principalmente, das gorduras. E a gordura é endemonizada. Não, a gordura é maravilhosa. Você tem que investir em gordura saudável, não gordura trans. Então, vocês têm que começar a diferenciar e nós vamos falar isso no decorrer do programa. Vamos lá. Número 1, eu selecionei aqui, bom para o sistema circulatório, a vitamina C. Ela é um grande antioxidante, ela renova as células. Você, por exemplo, tem o hábito de tomar uma dosezinha de limão. Nunca bebi cachaça na minha vida, mas eu exprimo dois limões e vou lá, dou uma talagada igual o pessoal aí, toma uma pinguinha. Mas para que você possa ter a imunidade, a vitamina C é capaz de dar melhor fluidez no sangue. Muitos falam que tira viscosidade, na realidade ela melhora a fluidez. Se melhora a fluidez, melhora a sua pressão, melhora a circulação e o sangue circula com mais facilidade. Certo? Azeite de oliva, invista no azeite. Ele precisa ser de garrafa de vidro, escura, prensado a frio e extra virgem. Então, se você hoje tem problema de pressão alta, por que você tem pressão alta? Possivelmente porque os vasos sanguíneos estão rígidos. Você pode investir no azeite de oliva, quatro colheres ao dia. Exagera na comida, não usa ele quente, não vai fritar as coisas, porque ele perde propriedade, porque ele fria. E você vai ter, sim, uma circulação melhor. Gorduras naturais. Nós temos o peixe, o abacate, as amêndoas. Então, invista em gorduras saudáveis, gorduras saturadas. O coco, um excelente alimento para gordura. Vamos falar agora do nosso sistema imune. O sistema imune é nossa proteção. Nós passamos aí, esses últimos anos, com a pandemia. Quantas pessoas foram embora, porque não tinha um sistema imune em alta? Será que você vai esperar sintomas de doença? Será que vai esperar ficar gripado? Será que vai esperar ficar mal? Será que o seu sistema imune seja recuperado? Não, nós temos que falar diariamente. O que eu estou falando aqui são alimentos diários, para que você possa ter o seu sistema imune em alta. Então, vamos lá. O sistema imune é um conjunto de células e órgãos que atuam na defesa do nosso organismo, regenerando, combatendo e curando. Quais são os alimentos bons para o nosso sistema imune? Então, nós temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, as amêndoas. Você vê que é quase que uma repetição, porque os alimentos, ele não serve, não é igual um remédio que é bom para isso. Eu quero um remédio para baixar a minha pressão. Aquele remédio, ele vai baixar a pressão. Mas será que você tem que tomar esse remédio todos os dias? Ou será que esse remédio pode vir a ser usado num caso de urgência? É isso que eu te aconselho. Num caso de urgência, você toma um remédio. Mas diariamente, você tem que ter alimentos que regularizem sua pressão. Então, nós temos mais uma vez aqui, as amêndoas, os alimentos verdes escuros, principalmente, rico em vitamina C. Então, invista nesses alimentos para que você possa ter uma excelente nutrição. E agora, eu quero falar de um sistema que é importantíssimo, que é pouco comentado. E, normalmente, as pessoas só falam quando tem problema. É o nosso sistema neural. Eu falo assim com uma pequena dor no coração. Eu tive meu papai falecido há dois anos e um pouquinho. E, há dez anos atrás, ele foi diagnosticado com Alzheimer. Nós tivemos uns profissionais que poderiam ser responsáveis em começar a tirar ele daquele quadro. O Alzheimer não é só o esquecimento. O esquecimento é o início. Quando você tem o seu cérebro perdendo função, sendo deteriorado, as células cognitivas estão perdendo as suas sinapses. A massa cefálica está diminuindo. E será que um remédio vai reverter todo esse quadro? Não. Nos últimos 20 anos, a indústria farmacêutica desenvolveu mais de 140 tipos de remédios diferentes. E foi comprovado cientificamente que nenhum deles possibilitou o desenvolvimento cognitivo cerebral. Nenhum deles possibilitou a formação de novas células cerebrais. Inclusive, existem profissionais que falam que o cérebro não se regenera. Está errado. O cérebro, sim, se regenera. Mas, como eu falei, da indústria bioquímica, aquele segmento da sua indústria, que é o seu corpo, precisa de dois nutrientes para que você possa regenerar o seu cérebro. Agora, você vai esperar começar a ter um problema de Alzheimer para começar a regenerar? Ou você vai estar se alimentando bem agora? Então, como eu tive meu pai com Alzheimer, eu tenho 25% mais chance de desenvolver Alzheimer. Você acha que eu vou esperar começar a esquecer as coisas para me cuidar? Não, eu tenho que me alimentar agora. Nós temos tudo prontinho na nossa mão. Eu quis falar específico dessa doença porque ela vem crescendo, assim, assustadoramente. A cada família que tem um idoso ou outro, você começa a falar Ah, isso é coisa de velho. Velho esquece mesmo. Está errado. Nós precisamos cuidar dos nossos idosos, da nossa experiência, das nossas vidas. E você vai cuidar da pessoa que está na sua casa através da alimentação. E vamos ver aí, no sistema neural, um excelente alimento é o abacate. Você tem o hábito de abrir um abacate, de comer um abacate, fazer um abacate doce, fazer um abacate salgado? Nós precisamos investir nos nossos alimentos naturais e o abacate é rico em gordura. Nosso cérebro precisa de gordura. Gordura saudável. Certo? Colesterol saudável. Nós vamos falar de colesterol outro dia, tá? Mas eu quero indicar hoje a gordura saudável. Outro alimento importantíssimo são os peixes de água gelada. Eu vou falar para você investir na sardinha, um peixinho barato, gostoso. Salmão também é delicioso e é maravilhoso em ômega 3. Porém, nós temos hoje cativeiro de salmão. Eles são criados em cativeiro. Será que eles são alimentos saudáveis? Comendo ração? Não. Então vai investir na sardinha, porque é um alimento muito saudável e rico em ômega 3. E nós precisamos investir também nas nossas oleoginosas, que são as amêndoas, as castanhas, rica em óleos, para que você possa ter o seu cérebro saudável. Então, o programa de hoje vai ficando por aqui. E eu queria trazer todas essas dicas de nutrição. Foram meia hora aqui para dar um despertar. Você precisa ser o gerente dessa indústria bioquímica. Escolha muito bem os seus alimentos, né? Trazendo para você aqui o próximo programa, que é de suplementação. Então, não deixe de acompanhar a gente nos nossos canais, na TV Rio. Não deixe de acompanhar, que a gente vai estar trazendo para você vida saudável com o Dr. Luiz Nakama. Um grande beijo, um grande beijo para vocês e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho